E ainda falando em medidas para girar a economia, vai ser lançado hoje em São Paulo o programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade. Ricardo Ferraz conta pra gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O programa é uma parceria entre o Ministério da Economia e o SEBRAE. São Paulo será o sétimo estado a ser visitado com o objetivo de conversar e identificar as principais reivindicações dos empresários e também dos gestores públicos, tanto no litoral quanto no interior e também na região metropolitana da capital paulista. Assim, a exemplo do que já aconteceu em outros seis estados, será possível identificar os principais entraves para o desenvolvimento e desenvolver políticas públicas para o crescimento da economia e para o empreendedorismo. Uma pesquisa que foi realizada pelo SEBRAE recentemente mostrou que a dificuldade de conquistar clientes e de vender mais são as principais preocupações dos empresários seguidas pela alta carga tributária. Esta pesquisa será mostrada na íntegra daqui a pouco neste evento que acontece na sede da Fê Comércio aqui em São Paulo e que conta com a participação do presidente do SEBRAE, Carlos Melles, e também do secretário especial de competitividade, emprego e produtividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Renata. Obrigada, Ricardo. A gente vai acompanhando por aqui este evento. A gente vai acompanhando por aqui este evento.